Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathielle e sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço um arroz doce bem cremoso e especial. Espero que vocês gostem. Vou estar mostrando também, gente, como congelar banana quando vocês comprem grande quantidade para não estar perdendo, né? Eu aproveitei uma promoção que estava tendo aqui de banana na minha cidade e comprei 7 kg de banana. Então, para não estar perdendo, uma parte eu vou estar fazendo um bolo de banana e a outra parte eu vou estar congelando para a gente utilizar em vitaminas, fazer sorvetes e etc. O sorvete eu vou estar ensinando também num próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para o nosso canal crescer e já deixe seu like. Vamos lá! Aí aqui está a nossa panela, aí eu vou colocar o arroz. O arroz que eu estou utilizando aqui é arroz branco comum daquele BH. Este aqui, ó. Aí, gente, eu vou colocar uma xícara de arroz cru e água para poder cozinhar este arroz. Gente, para uma xícara de arroz, eu coloquei 4 xícaras de água. A xícara que eu estou utilizando é 200 ml, mas também as quantidades vão estar no box de informações. Aí agora eu vou ligar o fogo. Aí, gente, eu vou colocar aqui também 2 pauzinhos de canela e 7 cravos, mas aí é a gosto. Enquanto essa água está fervendo aqui, eu não vou colocar açúcar por enquanto, não. Vou deixar cozinhar sem açúcar. Porque a gente vai temperar, gente, com leite colherçado. Aí só caso se precisar que a gente coloque açúcar. Aí agora eu mexi aqui e vou deixar cozinhando. Bom, pessoal, aí eu deixei a panela aqui tampada, nem fervendo. Está quase seco e o arroz ainda está um pouco cru. Então eu vou acrescentar mais xícaras de água. Aí eu vou acrescentar mais 3 xícaras de água. Aí eu acrescentei aqui mais 3 xícaras de água. Vou mexer e tampar novamente. Gente, eu estou fazendo panela de pressão porque é a que está disponível aqui em casa. Mas vocês façam na panela quando vocês estiverem aí, tá? Eu não estou fazendo na pressão, não. Tanto que eu estou utilizando outra tampa aqui. Agora tampar e deixar acabar de cozinhar. Bom, gente, aí nosso arroz ele cozinhou, né? Aí ficou assim. Aí agora eu vou acrescentar aqui o leite, né? Foi meia, quase uma caixa inteira de leite. Vou acrescentar uma caixa de leite condensado. Aí eu ralei aqui, gente, a raspa de um limão. Aí eu vou colocar também. Que dá uma refrescância. E aí, gente, nessa xícara aqui, com meia xícara de leite, eu vou acrescentar umas 4 colheres bem cheias de sopa de leite em pó. E vou diluir. Pronto, gente. Aí vira tipo um creminho. Agora é só virar. Aí eu coloquei um pouquinho de água aqui dentro pra aproveitar. Agora vamos mexer. E esperar essa mistura ferver. Enquanto a gente vai esperando ferver, eu já vou colocar logo o coco ralado. Coco ralado é a gosto. Eu vou colocar mais ou menos 100 gramas. Seria um pacotinho daquele pequeno. Aí tá fervendo aqui, né? Eu já experimentei. Aí eu vou acrescentar agora. Mais metade de um leite condensado. E um creme de leite. Bom, gente. Aí eu experimentei agora. Tá maravilhoso o sabor. Não precisa de mais nada. Agora eu só vou esperar isso ferver de novo. E já vou desligar e mostro vocês. Prontinho, gente. Aí nosso arroz doce ficou assim, né? Nessa textura. Aí eu tirei um pouquinho ali numa tacinha pra gente poder experimentar. Enquanto isso, eu vou deixar ela gelando pra gente comer gelado, né? Aí ficou assim. Nossa, gente. Tá uma delícia, viu? Bom, gente. Enquanto o nosso arroz doce, né? Vai esfriando lá na geladeira. Eu tirei numa tacinha e coloquei na geladeira pra gente poder comer. Mas eu já experimentei um pouquinho. Ficou maravilhoso. Aí, enquanto isso, eu vou descascar as bananas aqui. E mostrar pra vocês como que eu congelo. Bom, gente. Aí aqui tá a bacia, né? Aí eu comprei, como eu falei, 7 quilos de banana. Aí aqui tá as bananas que eu comprei. Tá vendo? Elas estavam bem maduras. A maioria despencada. Por isso tava nesse valor. Aí eu vou descascando aqui e colocando na bacia. E já volto a mostrar pra vocês. É uma sacola, né? Deu isso aqui de banana. Aí ainda tem outra ali pra descascar. Aí eu peguei esses saquinhos transparentes que eu tenho aqui e vou enchendo. Aí vocês colocam o tom de banana que vocês quiserem em cada saquinho. Aí, gente, ficou assim, ó. Eu fiz saquinhos com 10 e com 20. Aí agora é só vocês fecharem os saquinhos e tá prontinho pra poder armazenar no congelador. Aí, gente, dura até 6 meses congelado no congelador. Aí dá pra fazer bolo, sorvete, várias coisas com a banana congelada. Aí assim ficou os nossos saquinhos. Bom, pessoal. Aí, né, como eu falei, dá pra fazer várias coisas. Panqueca de banana, bolo de banana, caramelado ou não. Tem um vídeo já no canal aqui ensinando a fazer o bolo de banana comum. Aí eu vou tá fazendo hoje pra vocês também. No próximo vídeo vai tá saindo o bolo de banana caramelado. Assistam, não percam, vocês vão amar. Fica uma delícia. E aí dá pra fazer vitamina, sorvete, várias receitas com essa banana. Espero que vocês gostem. Já curta o vídeo, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.